Bom dia, como vai? Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma reserva na Itália, ida e volta. Vou direto para a Roma. É, vou direto, sempre está. Com referência de companhia? Então. Serve dia 16. Dia 18. Dia 18. Eu vou ficar uma semaninha apenas. Correto. Vou direto. Então, está saindo às 19h35. Sim. Com uma chegada em Roma às 10h15 do horário local. Ótimo. Quantos dólares está? Essa dá para 1.200 dólares. 1.200 dólares. Ok. Quanto tempo eu tenho para retirar a passagem? 48 dólares antes da partida. Está ótimo. O meu motorista Pedro vai me buscar. Me dá só o valor para mandar o cheque. Eu posso fazer a reserva. Ótimo, por favor. E me dá o valor com o cartazinho para fazer o cheque e manda ele me buscar. E mandar o convite para a minha exposição. Eu vou expor agora uma discussão de quadros e de biólogos. E aí eu lhe mando um pouco. Posso ir aqui? Eu estarei lá. Obrigada, então. O Pedro, então, vem buscar. Ok? Obrigada. Obrigada, senhora. Até logo.